Olha só, vamos falar um pouco sobre política? Em Presidente Prudente, a Câmara aprovou um projeto de lei que obriga o município a explicar para os moradores os motivos da interrupção ou paralisação de obras públicas. Mais transparência, né, gente? Rubens Nakato, ao vivo, lá na Câmara, tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Explica certinho como é que vai funcionar isso na prática. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, esse projeto foi aprovado por unanimidade em sessão aqui na Câmara pelos vereadores e vai ainda ser encaminhado para o Poder Executivo, que vai ter aí 20 dias, né, para o prefeito analisar, então, esse projeto de lei e sancionar ou vetar, então, esse projeto de lei aí que foi aprovado aqui na Câmara que diz aí, né, que versa sobre essa questão de mais transparência, principalmente com relação às obras públicas no município. O que que acontece? Fica determinado pelo texto do projeto de lei que o município, depois que está fazendo uma obra pública ali, depois, passados 60 dias de uma paralisação ou interrupção de uma obra, o município é obrigado a informar por meios de comunicação, propaganda do próprio município, ou até mesmo em placas afixadas nessas obras, né, o motivo dessa paralisação. A empresa que venceu a licitação para fazer qualquer tipo de obra pública, ela também fica obrigada a informar, a fazer essas informações à população, às autoridades, enfim, para que todos possam saber o que motivou aquela paralisação ou interrupção, não é mesmo? Então, a partir de 60 dias, né, segundo o texto desse projeto de lei, que as obras estiverem paradas, aí sim, né, a Prefeitura, o Poder Executivo e a empresa precisam informar sobre essas questões, né, sobre essa paralisação. E olha, esse projeto de lei, né, um projeto de lei parecido, já tinha sido aprovado no ano passado pela Câmara, até mesmo sendo aceito pelo Executivo, e esse deste ano é mais uma reformulação, uma atualização desse projeto de lei, inclusive prevendo aí sanções, né, administrativas para a Prefeitura e multa para a empresa que deixar de cumprir, né, com essa lei, se caso ela for sancionada. O que que acontece? Ah, a empresa que deixar, né, de fazer essa propaganda, essa informação, ela pode pagar uma multa de 0,5% do valor contratado na licitação. E o Executivo, né, responder sanções administrativas, até mesmo o Prefeito responder aí por improbidade administrativa com base na lei de acesso à informação datada de 2011. Portanto, então, aprovada essa lei, será encaminhada para o Executivo, que vai ter aí 20 dias para análise e uma devolução para o Poder Legislativo, né, ressaltando mais uma vez aí a questão da transparência, né, para os cidadãos prudentinos. Casa Grande. É uma situação que a gente sabe que é muito comum, não só em Prudente, como em toda região, como todo o Estado, como todo o Brasil. O que tem de obra pública aí que fica parada ou atrasa, tem uma série de atrasos aí que fazem obras que fazem aniversário e não ficam prontas, não está escrito. Então, é uma forma de pelo menos o cidadão conseguir cobrar, ficar em cima dos eleitores, dos candidatos que foram eleitos aí com a ajuda do povo, justamente para tentar trazer mais transparência, essa que é a palavra do momento, né. Obrigado, Nakato, pelas suas informações ao vivo de Prudente.